Vamos então aí para a nossa aula de história e geografia, onde nós vamos retomar aí o módulo. Nós vamos começar hoje aqui na nossa apostila da página 115, ok? Então, nós vamos aí na página 115. Olha lá, história e geografia, retomando aí, né? Página 115. Certo, galerinha? A Pro já postou as lições de história e de matemática lá no portal do colégio, que vocês acessam. Tá? E depois na aula de português, finalizando a aula, a Pro já coloca a liçãozinha de português também para todos fazerem aí, ok? Vamos lá então. Página 115, a Pro vai printar a tela aqui para colocar para vocês, tá? Para vocês acompanharem aí a tela. Certo? Então, vamos lá, todo mundo prestando atenção. Então, vamos lá. Vamos lá, vim aqui para baixo para ficar mais fácil. Muito bem. Hoje, ó, na nossa aula de história de hoje, tá? Nós vamos, português é a próxima, nós vamos falar um pouco a respeito dos bairros, ok? Então, nós vamos, na página 115, conforme a Pro já falou, nós vamos falar sobre o surgimento dos bairros. Nós já vimos, por exemplo, né, o bairro da nossa casa, já vimos o bairro da escola, analisamos aí esses diferentes espaços e também nós vimos que tem bairros com características diferentes, o que nós vimos no módulo anterior. Nós vimos os bairros residenciais, aqueles que têm na sua maioria casas. Nós vimos os bairros comerciais, onde predominam os comércios. Vimos também os bairros industriais, onde a maioria é formado por indústrias, né? Não tem casas, normalmente são indústrias, então ali fica localizado. No mínimo, no mínimo, ali assim, eles vão ter muitas indústrias e ali o local já não tem tanto. Então, eles vão ter o quê? Um ou outro ponto, no caso, um restaurantezinho, um bar, uma lanchonete, que atenda a necessidade. Mas, muitas vezes, esses bairros industriais, eles vão ser somente para as indústrias, né? As indústrias costumam ter os restaurantes próprios dentro da indústria e aí fica muito mais fácil. Ok? Então, ó, vamos lá, gente. Sem usar o chat agora, vamos prestar atenção na aula. Nós estamos na página 115, onde nós vamos começar a nossa leitura. Então, vamos lá. Alguns bairros podem surgir de forma espontânea, quando algumas pessoas escolhem um lugar para construir sua moradia. Com o tempo, a população desse local aumenta e mais casas são construídas. Surgem, então, algumas necessidades. O que fazer com o lixo? Como conseguir água para todos? Como iluminar as ruas e as casas? Quem vai limpar as ruas? Onde as crianças vão estudar? Onde construir o posto de saúde? Diante de tantas necessidades, os moradores se organizam e passam a solicitar à prefeitura a instalação desses serviços públicos que, embora sejam direitos de todos, nem sempre são fornecidos rapidamente. Há bairros que são construídos de forma planejada. Isso acontece quando o proprietário de uma extensão de terra resolve dividi-la em lotes ou terrenos. E antes de vendê-los, consegue fazer que sejam providenciados alguns ou todos os serviços públicos necessários. Bairros que surgem assim são chamados de bairros planejados. Então, galerinha, olá, nós vamos grifar aqui essa parte, ok? Vamos grifar esse parágrafo que a PRO acabou de ler. De abairros até planejados. Utilizem aí o marca-texto, né? Pode usar o lápis de cor, quem tiver aí. Façam, então, ó, de abairros, ó. Há bairros, no comecinho do desenho aqui, ó. De há bairros até planejados, ou seja, o parágrafo todo. Vamos lá, grifando aí. Vamos lá. Então, vamos grifar de há bairros até planejados. Rafa Trufelli e seus marca-textos bonitinhos. Olha lá. Muito bem. Continuando a leitura. Olha aí, Enzo, tá vendo o bairro aí que legal que desenharam? Tá dando pra ver direitinho? Ok. Isso, acompanha aí, meu gato. É isso mesmo. Todo mundo tá conseguindo ver desse jeito, né? Fica melhor. Ver se a PRO escurece um pouquinho mais a letra E, professora. Muito bem. Então, olha lá. Continuando aqui, ó, onde tá o cursor do mouse da PRO. Vamos lá. As prefeituras, As vezes, em parceria com os governos, estadual ou federal, também podem criar bairros. Nesse caso, constroem casas ou apartamentos e providenciam os serviços públicos que nós vimos na aula passada, né? É, transporte coletivo, escolas, postos de saúde, enfim, segurança, tá? Então, aqui. Eles também podem criar bairros. Nesse caso, eles vão construir casas ou apartamentos, providenciar os serviços públicos. As moradias são vendidas à população de baixa renda por um valor que eles podem pagar. Esses são os chamados bairros populares. Essas casas que eles falam é igual esse sistema, né? Que a gente tem lá o Minha Casa Minha Vida, os conjuntos habitacionais e assim por diante. Fala, João Vitor. O que você precisa, meu anjo? João Vitor. João Vitor. Bom, João Vitor, acho que não precisava de nada. Batei o dedo sem querer. Vamos lá, então, virar para a próxima página. Lá na página 116. João Vitor, eu já vi você com a mão levantada, só que eu te chamei e você não respondeu. Muito bem, então vamos ver aqui, dando continuidade aos nossos estudos aí. A história de um bairro. Nós já vimos que toda história, todo bairro tem história. Só um minutinho, Lu, ativa aí o áudio, vamos lá. Fala, Luísa. Agora é só virar, nós vamos para 116. A gente estava na 115 e virou para 116. Tá? Fala, João Vitor, o que você precisa? Oi, João. Pode falar, ativa o seu som. É, o João Vitor, acho que não está conseguindo. Vamos lá. Continuando, então, aqui. Cada bairro tem sua história. E, para que se possa saber o que ocorreu no passado, é preciso pesquisar em documentos ou fontes históricas. Ok? Então, ó, a Pro está colocando aqui para vocês. Para nós relembrarmos, isso nós já vimos quando nós fizemos a entrevista da escola. Tá? Nós temos dois tipos de fontes. Ok? Isso está na postila de vocês também registrado. Nós temos as fontes escritas e nós temos as fontes não escritas. O que são fontes? São locais onde nós podemos pesquisar a história. Por exemplo, se nós pegarmos e quisermos saber a hora, o local onde cada um de nós nascemos, nós buscamos lá na nossa certidão de nascimento. Se você quer saber de um fato histórico, você busca num livro. Você pode olhar um jornal de época, um jornal antigo, ou uma revista, ou até mesmo em cartas. A gente não escuta falar das cartas que eram mandadas para os imperadores, que nós vimos também. Lembra quando nós estudamos sobre os meios de comunicação? Onde a gente via que uma carta vinha por um navio, demorava muito, muito tempo, para poder chegar a informação num determinado local? Então, essas são as fontes históricas que a gente chama de fontes escritas. Já as fontes não escritas, que também auxiliam, é tudo aquilo que não tem registro por escrito, mas que a gente também utiliza. Por exemplo, uma pessoa mais velha que você pergunta sobre alguma coisa, um prédio que tem uma construção diferenciada. Quando você vê lá uma fotografia, a gente não vê na apostila aquelas fotos bem antigas? Aí compara uma antiga e uma atual para a gente poder saber? Pois bem, é assim que funciona. Então, nós temos também, lembra as pinturas rupestres, aquelas que são feitas nas paredes das cavernas, que a gente consegue analisar? Como que os homens das cavernas conseguiam verificar a quantidade de animais, fazer a contagem, relatar as festas e tudo mais? Tudo isso a gente consegue acompanhar aí, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver aqui essa história que ele expõe para nós, tá? Então, ó, cada bairro tem a sua história. Lembra quando nós falamos do bairro da escola, o bairro de Engenheiro Gularte, que ele surgiu a partir da estação aqui do trem, né? Quando o engenheiro trouxe para cá funcionários, eles começaram a trabalhar na linha férrea e a partir daí, eles começaram a povoar aqui o bairro. Pessoal, parou com a brincadeira na tela, vai. De novo, não. Por favor. Olha lá. Agora, nós vamos conhecer um pouco da história do bairro de Higienópolis. Higienópolis é um bairro aqui da cidade de São Paulo, um bairro antigo, mas que conserva até hoje muitas construções, ó, que são os conjuntos arquitetônicos que a gente vê aqui, que a PRO deixou registrado. Então, olha lá. Localizada na cidade de São Paulo, com base no que conta a dona Lola. Dona Lola é a vozinha aqui, a narradora da nossa história, que nós vamos conhecer hoje aqui na nossa aula. Então, olha lá o que nós vemos sobre a nossa amiga dona Lola. A PRO vai tentar ampliar um pouco mais aqui, ó, para vocês poderem acompanhar. Tá? Então, olha lá. Aqui ficou melhor, né? Vamos lá, gente. O bairro de Higienópolis, que é um bairro aqui de São Paulo, como a PRO já falou. Então, ela tá falando desse bairro na década de 1920. Passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e correndo. Seus gritos repercutiam em meus ouvidos, como ecos de coisas mortas, remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido. Lembrei-me, então, do meu sonho. Durante a noite inteira, eu havia sonhado que ainda morávamos lá, e meus filhos eram pequenos. No sonho, ouvi chamarem várias vezes, mamãe, mamãe. Mal a claridade do dia passou através das tabuinhas das venezianas que eu vesti e saí. Tomei o bonde para passar na nossa casa. Digo nossa por hábito, porque há muitos anos já que a deixamos e nem sei quem mora lá. Desci do bonde umas quadras antes para passar a pé diante dela e vagarosamente fui subindo a Avenida Angélica, tão familiar e amiga, onde residimos durante tantos anos. Esse quarteirão não mudou muito. Um ou outro prédio novo e por toda a parte as mesmas árvores e até, pode-se dizer, os mesmos pássaros cantando em seus galhos. Diante da casa, parei um pouco para ver melhor. Lá estava ela com duas janelas de frente e o portãozinho de ferro e o jardim de quatro metros, como chamávamos, e a trepadeira roxa plantada por Júlio há tanto, tanto tempo. O jardim era insignificante e pequeno, mas, para nós, era encantador, com algumas roseiras e um canteiro de cravos. Havia cravos brancos, vermelhos e outros quase roxos. Vamos virar aí para a próxima página? Muito bem. Opa, peraí que a Pro passou. Pera lá. Opa, a Pro passou muito. Então, vamos lá. Olha aqui. Isso é só um minuto, a Pro já te atende, tá? Vamos só terminar a leitura, ok? Vamos lá. Quando, quanta saudade eu tenho desse tempo, da Avenida Angélica, quando meus filhos eram crianças e vivíamos todos juntinhos com Júlio, meu marido, como passarinhos em gaiola. Várias carrocinhas de padeiros e leiteiros subiam e desciam a avenida. Pessoas saiam de suas casas e iam esperar o bonde na esquina. De vez em quando, eu ia visitar Tia Emília na rua Guaianazes e ela também me visitava uma vez por ano. Há tempos, já que não tinha carruagens, comprara um grande automóvel preto que fazia sucesso por onde passava. Brilhante e imponente, mas quando começava a rodar, soltava uma fumaça escura e fedoreita. Alfredo ficava o tempo todo examinando o automóvel detalhadamente. Quando a limusine parava em frente à nossa casa, era uma alegria para ele conversar sobre maquinismos, principalmente de automóveis. Nessa época, Isabel, que se aproximava dos oito anos, também entrou na escola. Eu me lembro também do primeiro dia de aula. Ela foi toda entusiasmada e tão contente com uma saia preguiada, azul marinho e blusinha branca de fustão. Na cabeça, um grande laço de fita vermelha. Voltou tagarelando muito, contando maravilhas da professora e das outras meninas. Chegamos, então, a 1922. Lembra que a gente está falando da década de 1920. Década, lembrando, é um período de dez anos, gente. Então, cada dez anos formamos uma década. Muitas casas novas apareceram perto da nossa e nas travessas da Avenida Angélica. A cidade fez um progresso assustador. Ruas de antigamente eram lama e pó. Foram calçadas e nos terrenos baldios surgiram palacetes e mais palacetes. À noite, à volta da mesa da sala de jantar, conversávamos sobre o futuro das crianças. Carlos dizia que ia ser médico. Alfredo queria ser mecânico. Julinho queria estudar engenharia. E Isabel dizia que ia ser professora. Ok? Então, esse texto aqui, a gente foi tirado exatamente de uma parte aí, né? De uma novela que, inclusive, está passando agora, que é o Éramos Seis. E foi escrito pela Maria José Dupré. Então, nós temos aqui, ó. A Maria José Dupré, que é essa senhora que aparece aí na telinha de vocês e no livro, né? Ela nasceu em Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo, em 1º de maio de 1898 e faleceu em 15 de maio de 1984. Ficou muito conhecida como autora do livro Éramos Seis e pela série de livros infantis sobre o cachorrinho samba. Ok? Então, vocês podem, quem acompanha aí essa novelinha, né? Que é o Éramos Seis, pode acompanhar algum desses relatos, inclusive as fotos antigas que aparecem, né? É muito legal a gente acompanhar, às vezes, essas novelas de época, porque fica muito bom pra gente conseguir comparar os períodos, né? Isabela, pode falar, Isa Reis. Oi, Aninha. Pode falar, Isa. Eu tive uns problemas que a história da minha profeta estava sem código. Eu tive que ligar pra vocês pra eu conseguir ver. Aí eu perdi um pouco da aula. Ó, a Pro, nós fiz a leitura da página 116 e a 117 e agora nós estamos aqui na 118 onde vocês vão responder aí as atividades. Ok? Ok, obrigada. Por nada, amor. Então, agora que nós fizemos a leitura do texto, nós vamos responder aí as questões voltando lá no texto e observando aí o que está perguntando. Então, na letrinha A, eles perguntam pra nós o seguinte, que época é descrita no texto? Então, quando eles falam em descrita, o texto, ele fala de que época? Quem prestar atenção, ó, aqui em cima já está a resposta. Certo? Então, a época, né, do texto, a época relatada aí no texto é exatamente o período de mil, a década, né, de 1920, mais precisamente entre 1920 e 1922. Ok? A PRO daqui a pouco já coloca aí as correções. Quais meios de transporte eram comuns na cidade de São Paulo por volta de 1920? O que que eles utilizavam? Quem consegue aí responder pra PRO? Que prestou atenção na leitura? Léo, quais eram os transportes? O bonde e a carroça. Isso, bondes e carroças, né? Automóveis eram bem poucos, é isso mesmo, Léo, parabéns. Na letra C, qual a característica das ruas do bairro antes de 1922, ou seja, antes do progresso? Quem acha aí consegue falar pra PRO? Antes de 1922, como que eram as ruas? Elas eram iguais as nossas? Não. Peraí, João Vitor, já vou liberar pra você falar. Pode falar, João. Não, as ruas eram só poeira e terra. Perfeito. Só terra e poeira. Muito bom, é isso mesmo. Parabéns, João, tá certinho a sua resposta. Letra D, qual a característica das ruas depois de 1922? Como que as ruas passaram a ser aí? Aí as ruas passaram a ser como? Calçada, cimento, cimento e pó. É, aí no caso, as ruas passaram a ter, né, os calçamentos que a gente fala. Não é igual o nosso, né, de hoje, porque eles costumavam colocar umas tartaruguinhas, assim, nas ruas. Agora que recebeu a camada de asfalto. Oi, Mê, pode falar, Melissa. Melissa. Melissa, Adelaide, pode falar. Oi, Melissa. Peraí, Brenda, já tô chegando. A Maitê queria falar alguma coisa? Não? Ô, Enzo, o que que você achou dessa história, Enzo? Foi muito legal. Tá vendo? Deu pra conhecer, né, como era antigamente, não é isso? Escola? Ao vivo. Alguma forma? Oi, Brenda, pode falar. Então, professora, eu fiz a resposta, eu fiz junto com você. Agora. Aqui, eu já vou passar depois, colocar a correção nesse mesmo slide. Fica tranquila, tá bom? Ok. Lívia, tudo em ordem por aí? Tudo certinho? Você tá te perguntando. Tudo certo aí, Lívia? Mais ou menos. Opa! Não, vai ficar certo sim, gatona, vamos lá. Confiança, todo mundo é capaz, vamos lá. Vamos lá, então, aqui, ó, na letra D, então, a característica, nós já vimos, ok? A letra E, pede pra nós anotarmos aí, com o lápis vermelho, quais são as características, né, do texto, que nos ajudam a perceber que Dona Lola fala de um tempo antigo, né? Ela não está falando. Primeira coisa que a gente consegue observar é a questão do que ela fala, né? Principalmente, onde ela fala daqui, logo no início do parágrafo, que repercutiam aí, né, os momentos, né, remanescentes. Então, a gente consegue perceber isso. E a década que ela fala, a década Higienópolis, na década de 1920, já é uma característica. Olha, nós estamos hoje, gente, em 2020, né? Então, se nós formos analisar, passaram-se 100 anos, já passou um século desse registro que ela fez, ok? Vamos lá aqui, que a Pro já está vendo. Opa! Então, já passou bastante tempo, né? Oi, Ana Clara, você quer falar alguma coisa? Não? Fala, Isa. Só um minuto, Lu. Pronto. Oi. Pode falar, Isabela. nos bairros de antigamente, eram bem empeorados, muito empeorados, tinha muitas carroças. Oi, fala um pouquinho mais alto que a Prono ouviu direito. Nos bairros de antigamente, eram bem empeorados, tinha de carroças. Isso mesmo. É, porque as ruas não tinham asfalto, então, como era de terra, se chovia muito, tinha dois problemas. Se chovia muito, o bairro ficava lameado, ninguém conseguia andar. Quando não chovia, subia poeira. Então, era bem complicado mesmo. É mesmo. Tá? É isso mesmo. Gostei da observação, é isso aí. Oi, Luísa. Pode falar. pode ir, não tem problema. Ó, a Pro vai colocar, então, aqui, no próximo slide. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou sair aqui do compartilhamento, tá? Vou entrar aqui no quadro branco pra nós podermos fazer aí as nossas anotações das respostas. Ok? Todo mundo conseguindo ver aí o quadro branco? todos estão vendo? Todos estão vendo o quadro branco? Já enxergaram a minha declaração de amor de hoje? Ah, muito bem. Vamos lá. Então, vamos corrigir aí, ó. corrigindo. Lembrando que não precisa ficar desesperado pra copiar, se não conseguir copiar tudo, tá? Nós temos mais seis minutinhos aí de aula, dessa aula de história, pra depois virar pra de português. Então, se não conseguir copiar tudo, depois fica gravado aí, tá? no vídeo pra vocês. Não precisa se preocupar. Então, vamos corrigir aí primeiro, ó, a página 118. Então, lá na letra A, né? Que época é descrita no texto? Então, é descrita, olha lá, o início de frase com letra maiúscula, sempre capricho na hora de escrever, descrito, aí no caso, é descrita a década com acento de 1920. 1920. Entre 1920 e 1922, que são os dois períodos que ela fala pra nós. Certo, turminha? Letra B, quais os meios de transporte comuns em São Paulo por volta de 1920? Então, aqui, ó, tínhamos bonde, carroças, certo? Que foi aí o que os nossos amigos responderam. Bondes e carroças. Automóveis, quase nada, pouquíssimo, só quem tinha muito dinheiro é que conseguia comprar um carro. Ok, turma? Letra C, qual a característica das ruas do bairro antes do progresso em 1922? Então, as ruas eram de terra bem cheias de poeira, né? Lógico, acabei de conversar com a Isabela e nós falamos a respeito. Na letra D, qual a característica das ruas após o progresso de 1922? 1922? Então, as ruas passaram a ser calçadas, né? Ou seja, receberam calçamento, que foi a colocação das pedras, como a Projá falou pra vocês, tá? lá na 119, olha lá, nós vamos ter, então, a letra E, que é pra grifar de vermelho as partes do texto que falam de características de antigamente, tá? Olha lá, e a letra F? E a letra F, nós vamos ter aí o seguinte, Segundo Dona Lola, que elementos do passado do bairro permaneceram apesar da passagem do tempo? O que não foi mudado? Então, ó, não mudaram os quarteirões, que é o que ela fala, né? Os quarteirões, as árvores, porque a gente sabe que as árvores, principalmente essas árvores de grande porte, elas acabam ficando por muito tempo, né? São árvores que a gente chama de árvores centenárias. Nós temos também algumas casas, tá? E a estrutura que a gente fala da própria rua. Ela só passou a receber calçamento, mas a Avenida Angélica, como ela cita aqui, ela é igualzinha era antigamente, uma avenida larga, uma rua bem larga, né? Que desce desde lá da Avenida Paulista até perto aqui da Santa Sicília, do elevado que a gente tem aqui, do Minhocão, que a gente chama aqui em São Paulo, tá certo? Ali perto da Estação Marechal Deodoro, do metrô Santa Sicília, próximo ali, ela vai até o finalzinho, ok? Então, eu deixo aqui para vocês irem fazendo, daqui um minutinho mais ou menos encerra essa aula, mas a correção fica aqui na tela para vocês, não precisa se preocupar, ok? Oi Melissa, não tem problema Melissa Espíndola, tá? Você, mesmo entrando agora, você, nós estamos em história fazendo a página 115, a Pro fez a leitura das 115, 116 e 117 e nós estamos realizando agora a página 118 e a 119, ok? Ok? Isso, no texto, Júlia Dias, vocês vão marcar com o lápis vermelho as partes importantes que tem para serem grifadas, ok? Aí vocês vão ver as informações que estão sendo pedidas, tá bom? Então, são as informações que falam sobre a estrutura da rua, logo no comecinho do texto, tá? Oi Sofia, pode falar, meu amor? É, então, tipo, é para grifar na E, né? Isso, você vai grifar as palavrinhas que falam de aspectos do passado, né? Como que comprova que realmente foi nessa época, ok? Ok, obrigada. Por nada, amor. Obrigada. 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 Obrigada.